Olá amigos e amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar essa minha menininha, judiação, olha o que aconteceu com ela, essa minha fal, justo aquela que cheira limão, repare no miolinho dela, o que que aconteceu, secou o miolinho, então provavelmente o que que aconteceu, ela pegou algum fungo aqui, justo no miolinho e aí eu vi que estava com problema, eu fiquei uns 3, 4 dias sem regar ela e acabou secando, eu espirrei um pouquinho de fungicida aqui e acabou matando o fungo com certeza, se Deus quiser, né gente? Olha, faz pouco tempo que eu replantei essa minha menininha aqui, no último vídeo que eu fiz, que eu mostrei ela, ela estava com 4 hastes, gente, 4 hastes, por isso que ela ficou debilitada e acabou acontecendo isso com ela, então eu já fiz um vídeo aí no canal falando que a gente precisa cortar as hastes das orquídeas, quando tem 3 meses de haste na orquídea, você corta, coloca numa vasilha com água, olha só que legal, esse aqui é um vidro de molho de tomate, você pode assistir algum canal de artesanato e colar alguns adesivos legais ou então fazer com tecido, fazer com cordinha, com barbante, fazer uma decoração aqui, né? Fica super bonito, tem que trocar essa água, viu gente? E olha só, eu peguei e pus uma roseira aqui, gente, olha essa roseira aqui, essa rosa aqui, show! Aí, aqui está uma das hastes da minha, que cheira limão, essa que está com problema, essa é uma haste de uma outra que eu cortei, essa daqui é outra haste da, que cheira limão, Então, gente, vamos ver o que que a gente faz, né? Aqui pra salvar essa menininha linda, caíram algumas folhas dela e o esfagno não está feio, porque faz pouco tempo que eu replantei, o que que eu vou fazer? Eu peguei o meu ceacróp, coloquei aqui, deixei ela 3 dias sem regar, Aí, secou o miolinho, tirei do vaso, lavei o vaso que ela estava, tá vendo? As raízes estão muito bem verdinhas, então, gente, vamos fazer de tudo pra salvar essa menininha, né? Se Deus quiser, eu salvo essa menininha. Então, eu não vou mexer muito com ela, porque ela já está debilitada, certo? Eu tô tirando um pouco desse esfagno, não vou tirar tudo, porque esse esfagno aqui é aquele que eu uso com casca de arroz carbonizado, né? Então, eu vou tirar só um pouco e vou passar pra vocês o que que eu faço. Ela está mais ou menos na situação de quando a flor da falenopsis, a pessoa compra a falenopsis, acabou a flor, ela vai e joga aí na rua. Então, tem gente que joga a falenopsis na rua e muita gente pega. Então, gente, o que que é que a gente vai fazer? Eu vou dar uma dica pra vocês, caso você ache uma falenopsis na rua, você vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Você vai cortar as folhas feias que tiver, ou só um pedaço, vedar com a canela. As raízes feias você vai cortar e as raízes que estão verdinhas, na hora que você rega, você vai deixar, porque as raízes que é que ela vai absorver os nutrientes. Então, eu desinfetei esse vaso, olha só o que que eu vou fazer com ela. Eu pus pedra brita no fundo, pra dar um peso, né? Gente, uma observação, eu não planto orquídea somente na brita. Ainda mais agora que eu estou na minha recuperação, na minha cirurgia. Já pensou se eu plantasse todas as minhas orquídeas na brita? O que que ia acontecer? Eu não ia poder erguer meus vasos, né? Então, graças a Deus, eu não planto só em brita. Não, nunca usei esse método e nunca vou usar. Porque, ao meu ver, apenas as orquídeas rupículas. O que que é uma orquídea rupícula? É uma orquídea que nasce na pedra e gosta de pedra. Então, vamos acompanhar o que que eu vou fazer. Brita no fundo, vou pôr alguns isopor aqui, olha só. Acho que espero que esteja andando pra você ver aí. Porque o isopor, ele não fica nem quente nem frio, né? No verão, nem no inverno. Vou colocar carvão. Também não tenho o cultivo só no carvão, viu gente? Eu só tenho uma catleia só no carvão. E agora, já faz dois anos que ela está plantada no carvão. Eu vou ter que tirar ela de lá, replantar. Eu vou replantar no meu substrato de costume. Então, também não uso só a carvão. Neste caso aqui, como eu quero salvar essa minha menininha linda aqui, eu estou colocando bastante isopor, bastante carvão. Lembrando que tanto no isopor quanto no carvão, que não segura umidade nenhuma, você vai ter que regar mais a sua orquídea. Mas também não pode regar muito, porque ela está com esse problema, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acomodar ela aqui. Não vou usar a casca de pinos nela. Eu até estava pensando em amarrar ela num tronco. Você também pode amarrar ela num tronco, porque a Phalaenopsis gosta, tá? Então, eu vou acomodar ela aqui de um jeito. Como ela está com muitas raízes, ela vai ficar até um pouco pra fora, porque um dia eu vou tirá-la daqui e vou colocá-la em outro lugar. Ela estava aqui neste vaso e eu vou deixar ela aqui. Olha só, gente. Eu vou deixar ela até meio pra fora, porque assim ela vai respirando direito, né? Eu não sei o que que aconteceu com essa coitadinha dessa menininha. Eu vou voltar um pouquinho de esfagno aqui do dela, que não está feio, porque faz como eu acabei de falar. Faz pouquíssimo tempo que eu replantei essa menina. Não vou pôr adubo tão já. Eu coloquei o Ciacrop, certo? Então, eu vou deixar ela assim, alta, né? Pra ela ficar bem ventilada. E vou ter que regar com mais frequência. Pessoal, ó, eu não uso aquele desinfetante pinho sol, tá bom? Nunca usei nas minhas orquídeas. Como ela está seca, ela pode soltar um cake aqui por baixo, olha. Porque as raízes estão boas ainda. Então, ela pode soltar um cake aqui do lado, ou ela pode se salvar, né? Tomara, né, gente? Tomara que ela se salve. Então, por isso que eu coloquei o isopor, o carvão, e deixei ela aqui assim, mais à vontade. Eu vou pôr o isopor aqui no meio dela, pra não ficar esse buracão aqui, ó. Ó, coloquei o isopor aqui nesse meio dela. Como ela estava no cone, porque esse vaso tem um cone embaixo, ficou formando um buraco ali dentro, né? Agora, eu vou deixar ela pra fora do meu orquidário. Vou prestar atenção nas raízes. Quando as raízes estão brancas, a gente tem que regar. Ela não vai ficar na chuva. Aí, a plaquinha dela, olha só. Tá o nomezinho dela aqui. Falenopsis Joy Canary Spring, que cheira limão. Aí, eu escrevi aqui, ó. Problema no miolo, replantei, 24 de nove de 2019. Agora, gente, nós vamos acompanhando essa menininha. Eu vou pôr o arame aqui nela. Nós vamos acompanhando. E eu vou falando pra vocês, de vez em quando, como que ela está se saindo, pra vocês fazerem igual aí, certo? Então, quando eu usar toda a adubação das minhas orquídeas, eu não vou fazer muita adubação nela. Eu vou deixar, porque a gente não sabe se é fungo, a gente não sabe se foi água que acumulou aqui, que é muito perigoso acumular água aqui, você não enxugar. Por isso que eu planto, geralmente, as minhas falenopsis tombadinha. Fica feio? Fica feio. Mas, pelo menos, não acumula água no meio. Eu comprei uma esses dias, e já parou água no miolinho. Na primeira rega que eu fui fazer, eu já reparei que parou água no miolinho. Agora, olha, eu vou colocar o araminho nela. Gostou do vídeo, gente? Inscreva-se no canal, já ativa o sininho de todas as notificações aí, pra você poder acompanhar o que aconteceu daqui pra frente com a minha menininha, certo? Então, compartilha esse vídeo com mais pessoas, pra mais pessoas terem acesso a como a gente salva uma falenopsis que está com problema. Coitadinha! Ah, meu Deus! A gente precisa salvar essas menininhas, né? Dá um dó quando alguém joga fora uma orquídea, né, gente? Puxa a vida! Então, olha só, agora, ela está firme aqui, porque eu coloquei as raízes dela bem lá dentro, ela está firme, embora eu não coloquei pedra em cima dela, deu pra notar? Qualquer coisa, é só eu amarrar essa haste aqui, também há uma possibilidade pra ela ficar mais firme ainda, olha só. No arame aqui, a gente pode amarrar a haste. Então, se você encontrar alguma orquídea aí na rua, gente, não deixe junto com as suas da sua coleção, porque você não sabe se a pessoa jogou fora só porque acabou as flores, ou se a pessoa jogou fora porque tinha alguma doença, tá? E aí, você pode usar o carvão, você pode usar o isopor, né? Porque os dois não seguram umidade, o problema maior da orquídea é umidade. Escreve na plaquinha a data que você plantou com o lápis, tá? Escreve, identifica, pra você ir acompanhando, pra saber quanto tempo essa menininha vai levar pra se recuperar, ou se for pra ela morrer, pra ela morrer, né? Então, aí, você não deixando perto da sua coleção é importantíssimo, é uma informação valiosa que eu estou passando pra vocês, tudo bem? Então, eu vou deixar aqui no final deste vídeo um quadradinho que eu fiz um vídeo muito legal explicando a hora de cortar a haste da sua falenópsis. Dá dó, dá muito dó, gente, muito dó mesmo de cortar a haste das falenópsis. Mas é aquilo que eu expliquei no vídeo, se você quiser salvar a sua orquídea, você corta as hastes. Corta embaixo, viu, gente? Corta embaixo, porque se você cortar em cima, ela ainda pode brotar e vai sugar as energias. Nesse vídeo, eu mostro que essa menininha aqui estava com quatro hastes. Eu devia ter cortado. Se eu tivesse cortado, tá vendo? A gente vivendo e aprendendo, né, gente? Se eu tivesse cortado aquelas quatro hastes, talvez ela não tivesse ficado debilitada, não tivesse pego uma doença, porque uma planta saudável não pega doença, entendeu? Eu não sei se isso aqui foi que estragou por causa de umidade no miolinho ou se ela pegou um fungo mesmo. Tudo bem? Então, nem precisei passar canela, porque ela já secou sozinha. Agora, você se inscrevendo e tocando o sininho de todas as notificações, você vai acompanhar essa menininha pra você fazer igual aí na sua casa, ok? Vocês vão apreciando esse arranjo lindo aqui a todos vocês que gostam de mim, que gostam dos meus vídeos, que acompanham o meu canal, que sempre estão deixando comentários carinhosos aí pra mim. Gente, eu amo vocês, adoro vocês. Cada dia que passa, a minha vontade é de fazer mais e mais conteúdos informativos, mostrar minhas orquídeas pra vocês. Então, eu desejo a todos vocês, todos, a cada um que esteja assistindo esse vídeo agora, eu desejo que Deus ilumine o seu caminho, os seus sonhos. Deus, na hora que você estiver dormindo, que Deus ilumine os seus sonhos, pra você ter uma noite tranquila, um sonho maravilhoso, pra no dia seguinte, no dia seguinte que você acordar, que Deus traga uma fonte grandiosa de tudo que existir de melhor pra você. Deus abençoe você, sua família, o seu serviço, o seu lar, tá bom? Então, gente, um grande beijo a todos vocês, lembra de deixar o meu like no vídeo, muitos likes aí, deixa seu comentário, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e vamos torcer, né, gente, pra essa menininha aqui se recuperar e voltar a me dar muitas flores, né? Tchau, tchau, gente!